As prefeituras já podem incluir os dados dos beneficiários do auxílio-reconstrução. Bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o canal GOV. Os 5.100 reais vão ser pagos em parcela única. Esse auxílio do governo federal é para as famílias atingidas pelas enchentes em 369 municípios gaúchos. E vai funcionar assim, olha só. Primeiro, as prefeituras vão incluir, vão enviar para o governo federal os dados sobre as localidades e sobre as pessoas desabrigadas e desalojadas no município. Depois disso, os beneficiários vão entrar no site com a senha do gov.br e confirmar esse cadastro. Depois desses dois procedimentos, o nome do responsável para receber o pagamento indicado pela família é liberado. Quem vai fazer o pagamento é a Caixa Econômica Federal, aqui onde nós estamos, e o próprio banco vai identificar se essa pessoa que foi indicada pela família para receber o pagamento tem conta no banco, seja corrente ou poupança. E não precisa se preocupar. Se não tiver conta, o próprio banco vai abrir uma conta especial para que esses 5.100 reais sejam depositados. E mais informações, é só acessar o site gov.br barra auxílio reconstrução, tudo junto. E agora a gente fala sobre documentos, porque grande parte das pessoas que foram obrigadas a deixar suas casas não conseguiu levar praticamente nada. E claro, documentos também ficaram para trás. O governo federal está no mutirão com o governo do estado do Rio Grande do Sul para identificar essas pessoas. E eles estão fazendo carteiras de identidade novas. Esse trabalho tem sido feito além dos postos de identificação nos abrigos. Para quem já tem aquela carteira de identidade nova, aquele novo modelo, a segunda via sai imediatamente. E tem outra notícia, essa terça-feira, o governo federal libera a primeira parcela adicional do seguro-desemprego para os trabalhadores de 336 municípios que já estavam recebendo. Serão duas parcelas a mais. Uma agora, liberada hoje, e outra no mês que vem, em junho. E ontem, Karine, a gente visitou o centro de Porto Alegre, ali no coração do comércio popular da cidade. A realidade é chocante. A maioria dos comerciantes, desses micro e pequenos empresários, perdeu tudo. A gente consegue ver pelas paredes que a água chegou até 2,5 metros de altura. E a gente fez uma reportagem que a gente vai ver agora. As marcas na parede mostram até onde a água chegou. As portas abertas no início desta semana são para tentar salvar o que for possível e descartar o que virou lixo. O trabalho agora é grande, limpar e lavar. O cenário é desolador. Estamos no coração do comércio de Porto Alegre, onde se concentram as lojas populares. Em alguns pontos, a água atingiu mais de 2,5 metros. E o cenário é o mesmo em todas as lojas. Destruição por todo o lado e prejuízos ainda incalculáveis. Não dá para calcular ainda, porque é muita coisa aí. Não tem luz para a gente entrar, para ver bem certinho o quanto o estoque também foi... Entrou água no estoque, é um prejuízo muito grande aí. A reconstrução não vai ser fácil. É um cenário que se precisa de muita força, de muita fé, muita capacitação também para reagir. Capacidade para reagir. Não é fácil subsidiar funcionários em casa, não é fácil subsidiar o custo de operação que passa da alocação, de fornecedores que também contam com os nossos pagamentos. São fornecedores grandes e pequenos. Os pequenos mais do que nunca aguardam também pelo recebimento. O Ministério do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte e o Ministério da Fazenda vão injetar 30 bilhões de reais na recuperação de pequenos negócios no Rio Grande do Sul. A medida provisória que criou crédito extraordinário de 4,5 bilhões de reais para o Fundo de Garantia de Operações, o FGO, já está em vigor. Ela permitirá que os bancos emprestem 30 bilhões de reais para a recuperação de MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte por meio do PRONAMP. Foi criado ainda um incentivo adicional para subsidiar parte das operações de crédito. 40% do valor dos empréstimos realizados no Banco do Brasil e na Caixa será quitado pelo governo, que reservou um bilhão de reais para esse subsídio. Na prática, funciona assim. O empreendedor poderá pegar, por exemplo, 100 mil reais emprestados e, ao sair do banco, estará devendo apenas 60 mil reais, pois os 40 mil reais restantes serão pagos pelo governo. A carência também foi estendida para garantir mais fôlego aos empreendedores, que terão 24 meses para começar a pagar os empréstimos em até 60 parcelas. Além disso, o limite dos empréstimos foi dobrado, podendo chegar a até 60% da receita bruta do ano anterior. O Ministério do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte também suspendeu por 12 meses a cobrança para empreendedores gaúchos que têm operações do Pronamp em aberto. E já está em vigor o Desenrola Pequenos Negócios, que oferece descontos de 40% a 90% de dívidas bancárias. O programa permite ainda renegociação de quem tem parcelas atrasadas do Pronamp. Muito apoio. Se não houver apoio, não tem como recomeçar. É muita tragédia junto. Se não tiver apoio de governo, de iniciativa, de bancos, eu não sei como. Mas se não tiver esse apoio, a quebradeira é muito grande. É impossível recomeçar. E o governo federal zerou os impostos sobre a importação de arroz. Essa medida é para evitar o desabastecimento e o aumento de preços por causa dos prejuízos com as lavouras aqui no Rio Grande do Sul. Esse arroz importado vai chegar às prateleiras dos mercados, com preço final ao consumidor de R$ 4,00 o quilo. E segundo o último balanço da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, o número de municípios afetados no estado é de 464. São 76.188 pessoas em abrigos, 581.633 desalojados e 2,33 milhões de pessoas afetadas.